Aplausos Gente, olha só A chuva que começou agora Olha, eu botei esse pano no modo sol Deixa eu mostrar Como está Bastante chuva, gente Que coisa boa, coisa maravilhosa E Lulu está doida para tomar banho Só que eu não deixei Olha só, gente, olha a biqueira daqui Ai, que coisa boa Até eu estou com vontade de tomar banho Aqui está chovendo um monte, gente Olha, uns pinguinhos aqui Derramando água Olha só, gente, essa casa está chovendo Lorena, vai afastar o beijo de Samuel No beijo de Samuel, gente E nada d'água, viu? Vai afastar o beijo Olha só, gente Eu não posso sair mais Por causa que Molha o celular, mas olha Um monte d'água O falsamento está quase todo alargado d'água Ai, que benção, meu Deus Que benção, que coisa maravilhosa E eu todo dia passo uma banha de chuva, gente É porque eu não aguento frio Eu sou muito frienta Olha essa biqueira Ai, meu Deus Gente, deixa eu entrar aqui O berço Estão dormindo Ai, meu Deus Olha, estão dormindo Lorena Lulu acordou Ai, meu Deus Oi, gente Que oi mais linda é esse Acordado Vovó vai afastar o beijo de meu filho Ai, Lulu Tá tudo dormindo Meu filho acordou com a chuva Foi, vovó? Foi Foi, vovó Uma chuva boa dessa, vovó E vovó não deixou tomar um bombom de chuva É porque tá doente Amalia, vovó É, Lulu Não pode, né? Não pode Porque tá doente Olha, gente Morrendo de frio Ai, tem que enrolar todinho É grande Sim, gente Deixa eu afastar aqui Meu Deus do céu O berço dele, gente Meu Deus Ai, já tá afastada Eu pensava que Lorena tava acordada Mas ela tava dormindo Esse berço, gente Eu afastei ele ontem Pra tirar o mosquiteiro Então eu pensava que ainda tava no mesmo canto Deixa eu mostrar onde é a biqueira Ó A biqueira Deixa eu ver se dá pra ver o pingo Gente, não vai dar pra ver, não Mas a biqueira é lá em cima E ontem, como choveu Eu já afastei Aí coloquei, ó Esse pano aí É porque eu coloquei esse pano aí Uma camisa velha Pra ir pingando aí Então, ontem eu afastei o berço E eu tinha esquecido Se ele ficar lá, gente Molha todinha aqui o berço Então Como eu passei ontem Ele não molhou, né Tá aí o berço dele Ai, gente Graças a Deus Uma chuvinha boa A gente tava precisando, né Hoje eu lavei roupa, gente Tem louça pra lavar Eita, gente, ó Pera aí, meu filho Pera aí, meu filho Gente, é assim Ela chove muito, muito Olha só Minha roupa não vai mais enxugar, né Essa casa, ela chove bastante dentro Ai, Jesus Molhou tudo Molhou tudo E não foi só da porta, não, gente É uma biqueira Que tem também lá em cima Então Olha, molhou aqui, ó Ele molha tudo isso aqui, ó É uma biqueira, gente Também Olha só Ai, que coisa boa Já deu uma boa enfriada Porque tava super quente Mas o estruvão não para, não, viu Não para de jeito E o estruvão E tem roupa de Samuel lá atrás E roupa da gente aqui Ai, meus amores Deixa eu só Acender aqui a luz Vou fechar aqui, ó Vou fechar aqui a porta Gente, eu Não sei o que é que eu vou fazer hoje pra janta Deixa eu cobrir aqui Deixa eu mostrar a vocês aqui O que foi que eu fiz A água veio bater aqui, ó Tá vendo? Debaixo da geladeira Mas eu nem me preocupo não com isso, não, gente Eu prefiro a chuva Prefiro que molhe tudo Menina, deixa eu só mostrar aqui uma coisa a vocês Que eu fiz hoje Não sei se vai dar certo, né? Olha só Gente, eu fiz esses picolézinhos Eu não sei se nem está bom É pra ficar seis horas no congelador Gente, eu vou deixar pra tirar, né? Mais amastado Porque eu não sei se já está bom É... Fiz ele Fiz com uva Banana Leite condensado E um pouquinho creme de leite Ficou bem cremosozinho Então eu deixei aí já faz bastante tempo Já tem bastante gelo, gente Olha só E eu comprei esse chocolate aqui, gente, ó Eu nunca comi desse chocolate O que eu vou fazer? Eu vou tirar ele Eu vou derreter Pra mim banhar esses picolézinhos Vamos ver se vai dar certo, né? Vou fazer esse teste Eita, gente Deixei a geladeira lá Aí eu vou procurar aqui uma vasilhinha Pra mim... Pra mim... Derreter o chocolate nela Tá bom? Meninas, eu vou... É... Derreter agora o chocolate Eu comprei Essa marca que eu nunca nem usei Na verdade, é difícil usar essas coisas, né? Eu vou quebrar ele aqui Pra gente derreter no microondas Pra gente banhar os picolézinhos Não sei se o picolé, gente É... Vai desenformar A primeira vez que eu tô fazendo Viu, gente? Esse chavalado é cheiroso Só em abrir, gente Eu senti o cheiro dele Ixi Quase que derrubo vocês aí, gente Ai, bem fácil assim de coisar Eu tirei do... Faz um pedacinho da geladeira Coisa aí um pedacinho desmiudinho Pra facilitar mais rápido Eu ia comprar o meio amargo Mas um dia desse eu comprei um Um chocolate meio amargo Pra fazer uma sobremesa Gente Eu mesma não comi não Mas o pessoal daqui comi Agora eu vou Derreter no microondas Meninas Sai essas moscas, gente Tá um caso sério Olha só, eu derretei Gente, quase Fala, Cris Arrumou quatro Quase que eu não consigo derreter Deixei passar Botei trinta segundos Depois eu coloquei mais trinta E depois eu coloquei mais trinta Digo, pronto, não vai derreter não Aí no fim Eu nunca tinha derretido em microondas não No fim o chocolate endureceu Aí eu peguei e tirei E não botei mais não com medo de Dele queimar Porque na outra vez que eu fiz Uma sobremesa Eu coloquei no banho marinho Aí pronto Aí eu coloquei o creme de leite E deu certo Tá ótimo Agora eu vou tirar o picolé Gente, olha só O picolé é assim, ó As forminhas bem pequenininhas Não sei se eu vou Eu vou Passar uma vinha aqui Espera aí Eu vi a menina fazendo Passar na água Assim, gente Ou então colocar no Colocar na Na água Um pouco morna Vamos ver se vai dar certo Por aí E tem que ter Mão cuidado Mão cuidado, gente Pra que não caia água aqui Porque se cair Vai perder nosso Gente, deu uma chuvinha Tão boa Deixa eu ajeitar aqui Uma chuvinha tão boa, gente Ainda que tá chovendo Ai, gente Como é que Será que também já tá Porque passou Mais de seis horas, gente Não sei se eu vou conseguir Gente, não vai sair não Não acredito não Já passou mais de seis horas Na geladeira E também Como hoje tava frio Foi que gelou bem, né Ai, meu Deus Será que não vai sair? Vou dar uma batidinha assim Vai ver Não acredito que eu vou Lutar, perder isso não Gente, não tá bom não Olha só Olha, não tá bom O bicho descola A não ser que eu vou Eu vou colocar no congelador De novo E vou colocar um pouquinho D'água pra esquentar Que nem Eu vi a outra dica Meninas Eu coloquei já na água quente ali Mas Aí, meu amor O que aconteceu, ó Ó Não consegui tirar Tá vendo, ó E agora? Tem que esperar muito tempo Ó Eu acho, gente Que fica Não sei nem se tava dando pra ver vocês Olha só Desaprega daqui Que nem da outra vez E não só o picolé Agora que eu já comprei Dessas forminhas Nunca consegui fazer Também os picolé Você vê que ele amoleceu um pouco Ó É, a gente já colocou na geladeira Ó, tá vendo, ó Mamãe Ah, o que eu vou fazer Ô Água gelada aqui Não, gelada Não, meu amor É água quente Gente, eu vou colocar ali Não, no congelador Daqui pra eu finalizar o vídeo Se der certo Vamos colocar no congelador Aí eu mostro a vocês, tá bom? Vamos colocar Lulu, tá muito aveixada Pra comer esses picolé Tá aveixada Meninas Deixa eu falar uma coisa Já tentei de várias formas A gente Tirar o picolézinho Pra também poder Cobrir ele com um chocolate derretido Só que, gente Eu não sei o que foi que aconteceu Eu segui o passo bem direitinho A receita que eu vi E não deu certo Eu acho que é porque Eu botei muito creme de leite Então ficou muito, muito mole Eu acho que seja isso Porque, ó E mais que eu estar fria E choveu bastante Meu congelador tá Bastante com gelo Então Então não tá dando certo Eu vou deixar até amanhã isso Aí o que eu vou fazer O chocolate Eu vou deixar também Na geladeira Eu acho que presta, né? A gente deixa na geladeira E quando for amanhã Eu derreto ele Se caso endurecer Se caso não Vai endurecer, né? E, gente Eu vou fazer agora A nossa A nossa Janta Eu vou fazer a torta De frango, né? Vou guardar isso aqui Vou começar logo Preparando a massa Ou a massa Ou logo a massa, gente Gente, eu vou fazer agora A massa da... Da torta, gente Eu já usei em padrão Eu tô esquecida Que ia falar em padrão Vou fazer a massa da torta Vou pegar aqui Meu liquidificador E eu vou colocar aqui Os ingredientes aqui na mesa, gente Pra ficar mais fácil Meninas Eu vou começar a preparar A nossa... A nossa massa Enquanto já tá no fogo Aqui O peito de frango Então O que eu vou usar primeiro São duas xícaras de leite Gente, eu vou usar leite de saquinho Vou usar duas xícaras Ai, gente Quase que derramo tudo A xícara, gente É de 200 ml Uma xícara de leite Duas xícaras Se caso eu vi que vai ser pouquinho Pra minha forma Eu aumento mais um pouco Então Já tô com a colinha aqui Porque senão Sai tudo errado, né? Duas xícaras de... Uma xícara de óleo Não tô indo na sequência Mas não tem problema Uma xícara de óleo Agora aqui eu vou usar Duas xícaras de farinha de trigo Gente, essa farinha de trigo Já tem fermento Então não precisa Mais colocar E se caso for sem fermento Você coloca uma colherzinha Ou uma tampinha Que dá Dá no mesmo São duas xícara Gente, eu vou fazer no microondas Eu não vou fazer Não Porque se não gasta Meu gasto todinho Porque ele não tá prestando E eu tenho que derramar, né? Agora, meus amores O sal Eu vou colocar Só um pouquinho Só uma picadinha Porque eu vou usar O queijo parmesão Então Já tem Já tem O sal O sal O queijo parmesão Eu peguei aqui Um gal Faz Bebê por que sal Então Agora eu vou usar Dois ovos E não vou usar O fermento Porque A farinha já tem fermento Um Dois E agora eu vou colocar Duas colheres de Queijo ralada Gente, eu não vou Eu não vou fazer medição, né? Eu boto a olho mesmo É a quantidade que a gente quer Ficado prezado demais Quando eu bater Aí eu coloco mais Pronto Agora eu vou bater Essa massa aqui, tá bom? Meninas, olha só Eu já fiz o recheio Gente, olha Eu preparei esse recheio Sim, sabe? Cortei cebola Cortei Alho Se você colocar o pimentão Refoguei no óleo E refoguei o O O Frango E fiz É O recheio, né? Coloquei um pouquinho de Aqui, ó Um pouquinho de Farinha de trigo Com água Pra poder dar uma Cremosidade nele E agora eu vou preparar A nossa torta Meninas Eu vou preparar Eu untei a forma, gente Às vezes eu nem unto Mas hoje eu untei Ó Vou colocar aqui Uma boa camada Gente, eu não sei se essa massa É muita Ou se é pouca Eu gosto de fazer assim, ó Acho que eu botei muito aqui Mas não tem problema Agora eu vou colocar o recheio Gente, eu deixei o recheio bem úmidozinho Bem Molhadinho Porque fica mais gostosa a torta E meninas Eu não paro de pensar nos picolé Não deu certo Eu vou tirar agora Mas amanhã eu tiro Que bicho É meio Olha que Rodrigo ligou a moto Ele ficou procurando É uma da zoada Gente, eu queria fazer um suco de maracujá Mas não sei se eu Vou fazer Esse recheio fica muito gostoso Porque fica bem Bem cremoso ele Não precisa nem usar requeijão Fazendo desse jeito aqui Ele fica cremoso Não, o queijo eu botei na massa É na massa Não, eu botei todinho Era ter deixado um pouquinho Gente, era ter deixado um pouquinho A Lorena tá perguntando Do queijo ralado, sabe Queijo parmesão Pra ter botado por cima Fica muito bom Mas Eu não lembrei, gente De deixar Mas todo jeito vai ficar bom E eu acho que foi É muito recheio Mas é tabaco É bom com muito recheio mesmo Aí, meus amores Eu vou fazer No micro-ondas Eu nunca fiz, não Não sei nem quantos meses vai levar Porque também eu nem pesquisei Fazer no micro-ondas Mas é porque Não adianta eu botar no meu forno Não, gente Gasta o meu gás todinho Porque eu já fiz aquele bolo Passou mais de duas horas Se eu fizer outra coisa nele Eu acho que o gás vai embora Pronto Agora eu vou botar o resto da massa por cima Gente, eu acho que não vai nem prezar Dessa massa toda, não Eu achando que era pouca massa Porque eu não gosto de muita massa E como ela tem fermento Ela vai inchar um pouco, né Vai crescer Ó, do jeito que tá aqui, gente Vocês podem jogar O queijo parmesão ralado Por cima fica muito bom Mas eu não joguei Ó, sobrou um pouquinho de massa Acho que eu não vou botar mais, não Só um pouquinho O que, Lorena? Não tem mais orégano, não Sim, pode colocar também orégano Tudo Até milho pode colocar Aí, meus amores Eu vou levar agora pra assar no micro-ondas Eu não sei quantos minutos eu vou colocar Eu vou colocar 10 minutos Pra ver Meninas, olha só A nossa torta já está pronta Gente, eu deixei Pera aí, daqui Eu acho que eu deixei quase meia hora Foi rapidinho Agora aqui Ela não ficou bem douradinha Porque Eu acho que é porque Eu não coloquei colorau Mas só Tá vendo? Ficou um pouquinho douradinha Eu vi algumas receitas Que colocava colorau E eu esqueci de colocar Mas essa não pedia, sabe? Vou cortar aqui Olha lá soltando Que despregou já daqui Tá vendo? Eu acredito que esteja bem Assadinha Eu tenho espetado a faca Gente Tava bem assadinha E tá bem assadinha mesmo Pelo fato daqui Nessa parte aqui das bordas É assou tanto Que fica com dificuldade Da gente Cortar Agora meus amores Vou colocar neste pratinho aqui Pra gente comer E tá quente Gente Acabei de ligar Não esperei Esfriar Olha só Tá vendo? Tá subindo fumacinha Ai gente Ainda ficou o frango aqui Gente Eu não fiz o O suco Tava com tanta vontade De comer logo Que eu não fiz o suco, né? Mas eu vou experimentar aqui Meninas Eu já escolhi um pedacinho aqui Mas vocês não tem noção Do quanto essa torta está Super deliciosa Muito gostosa Gente Essa marca Essa massa é muito boa Eu experimentei só a massa Ficou uma delícia Eu nunca tinha feito Com o queijo parmesão ralado Nunca tinha feito Mas fica ótimo E vou ficar, né? Comendo aqui Lorena já não vem jantar Lulu Espero que vocês tenham gostado Meus amores Se vocês gostaram Comente Deixe seu joinha Compartilhe com os amigos Que o arroz vai estar sempre gostando E é isso Meus amores Até a próxima Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí E aí